O Fortnite Tempo 27 tá cheio de novidades e dessas novidades a gente recebeu uma nova skin do passe de batalha que é completamente personalizável E hoje eu vou até te passar na dica aqui de como que você pode fazer pra personalizar essa skin e o que que você tem que fazer exatamente Então se você já quer saber sobre tudo isso, já vem comigo mano, aberta nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações E apoia o código SenhorLeoncio, que aqui no canal Leoncio a gente também solta dicas, gameplays e várias outras coisas Não tava falando tanto gameplay aqui recentemente, porque meu PC já tá com problema Mas a gente vai tá trazendo o possível aqui pra não faltar conteúdo pra você Então bora lá que eu vou tá te explicando aqui Bem, acontece que essa nova skin aí, ela tem infinitos estilos de personalização Ela é uma skin completamente personalizável e cada um que montar sua skin vai ter uma skin diferente do amigo que montou uma também A parte interessante sobre isso é que isso surgiu lá na temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite Que foi a temporada que apareceu a Maya, onde você podia montar aí a sua própria skin personalizável Bem, a skin da Maya você concluir a personalização e depois você nunca mais poderia mudar O Manda-chuva da temporada 3 foi a mesma coisa Mas essa skin do extraterrestre aí, o Quimera, você pode alterar ela infinitas vezes mesmo Então tipo, apesar de você pegar aí as peças que você quer, você pode mudar depois Então pode ficar tranquilo E como que funciona a personalização aí do Quimera? Basicamente pra você personalizar o Quimera, você precisa dos artefatos alienígenas Esses artefatos alienígenas, eles funcionam como um sistema de semanas Toda semana a gente vai receber alguns no mapa A gente vai receber os primeiros 5, mas aí tem algumas formas de farmar ele também Sem ter que pegar eles do mapa Bem, acontece que nessa temporada do Fortnite a gente recebeu aí também os baús cósmicos Bem, basicamente nessa temporada, nessa atualização a gente recebeu também os baús cósmicos Que são baús aí que você abre fazendo tarefas em equipe Cada um tem um ponto específico pra bater no baú até ele quebrar e abrir Basicamente, esse baú aí também pode te dropar aí relíquias Então você não precisa necessariamente esperar todas as semanas saírem com todas as relíquias do mapa Pra poder pegar aí os seus estilos Você pode quebrar esses baús, abrir e torcer pra que venha algumas relíquias a mais aí Eu mesmo abri um baú desse e vieram 3 relíquias Então, agora a gente vai falar aí sobre as relíquias que estão no mapa do Fortnite A gente tem uma relíquia que fica acima de Litoral Límpido Bem na escada daquele pináculo que fica do lado de Litoral Límpido ali, aquela torre Então basicamente você pode subir ali e pegar a sua relíquia que fica bem ali naquela lateral Uma outra relíquia fica ali em Madeireira Você pode ir lá na Madeireira, dentro da Madeireira ali embaixo de uma cabaninha Você pode pegar aí mais uma relíquia também Lembrando que essas relíquias é um item que você pega no mapa Mas eles podem render até 4 ou 5 relíquias cada um Temos uma outra relíquia que fica bem ao centro do mapa Você não vai tá vendo aí no vídeo do fundo porque eu já tinha pego sem querer Mas tá aí, bem no centro do mapa, você pode pegar essa relíquia Outra relíquia aí fica bem acima do mapa Lá em Pomar Você vai cair em Pomar, nas árvorezinhas ali e vai pegar a sua relíquia E a última relíquia fica ao lado de Toca do Gato Na verdade bem na Toca do Gato mesmo, naquela torrezinha que fica ali de Toca do Gato Você pode chegar lá, pegar a sua relíquia e GG Se você fizer tudo certinho, você vai ter aí por volta de umas 20 relíquias Eu tô com um pouquinho mais porque eu abri um desses baús cósmicos E vieram algumas dessas relíquias Agora você vai tá vendo aí eu fazer uma das personalizações de The Skin Pra entender como é que funciona a personalização após você pegar essas relíquias Bem, basicamente você pode ir aqui em passe de batalha Mudar ali, alterar e escolher o estilo que você quer Bem, e se você já gostou dessa dica aqui, desse vídeo super rápido Aqui do Super Bem Explicado Sem Enrolação Já vem comigo, aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações Que em breve tem mais aqui no canal do Leôncio também, tá bom?